Hello students, how are you doing? Como que vocês estão indo? Hoje eu vou contar pra vocês a minha história, como que eu comecei a falar inglês. Óbvio, eu sou brasileira, mas eu sou filha e neta de espanhóis lá de Sevilha. Eles vieram pra cá pra trabalhar no interior de São Paulo. Enfim, meu pai casou com a minha mãe e eu fui a quarta filha. Ocorre que eu sempre fui uma boa aluna aí nos colégios do centro de São Paulo. E eu não gostava muito de ter que tirar nossas 10. E aí eu passei a fazer cursos extras de culinária, artesanato e um deles foi inglês. Eu fui com uma grande amiga minha aprender a partir dos 11 anos de idade. Aí você diz, professora, o ideal não é aprender desde pequeno? Até a alfabetização, a criança só faz aletramento e educação recreativa. Ela pinta uma frutinha e fala banana. Ela vai na escola, aprende apple, fala musiquinha das frutas. Ela vai aprender frutas, números, isso é plenamente possível de aprender. Depois dos 10 anos de idade. E aí com 15 anos chega na fluência nessas escolas franqueadas, que foi as mesmas que eu estudei. O que ocorre? O professor tem de 20, 21 aninhos. Não tem normalmente um diploma superior de metodologia. E vai passando para as crianças. Em 5 anos qualquer um vai falar, obviamente, né? Porque é uma enrolação, 5 anos. E eu também fui enrolada, assim como muitos de vocês. Aos 16 anos eu fui morar fora, fazer o terceiro colegial, né? Que seria o terceiro do médio. E consegui, então, por um ano morar em Arkansas e no Texas, no sul dos Estados Unidos. Ali eu adquiri fluência, sim. Porém, ao chegar, eu já tinha estudado por 5, 6 anos nas franquias. E eu acreditei que eu já sabia falar inglês fluente. Ocorre que eles chegaram para mim e falaram, E eu tinha aprendido, Então, vocês vejam como eu já me senti na Rússia lá. Sendo que eu já tinha estudado 5 anos. O meu ouvido não estava pronto para falar Em vez de O meu ouvido não estava pronto para falar Em vez de Porque eles não vão falar Então, é muito importante a gente estar também conectado com o ouvido. E eu não estava. Portanto, esse um ano foi muito importante para mim. Ao voltar para São Paulo, Eu iniciei minha faculdade de Direito. Eu sou advogada. Já faz mais de 15 anos. O tempo vai passando, não é mesmo? Mas eu nunca quis realmente a área jurídica. Porque eu já dava aula nas escolas durante a minha faculdade. E descobri um talento de ensinar os meus alunos. Jogando truco a falar os números. Brincando com os verbos a fazer frases. E ali eu fui descobrindo nas crianças e nos adolescentes. Uma missão mesmo. De fazer o pessoal falar. E fui descobrindo minimotécnicas. As fórmulas que davam certo com a maioria deles. E competindo com isso dentro de várias franquias que eu trabalhei. Vamos colocar que eu era um pouco doidinha aos meus 20 anos. E eu trabalhei em todas. Isso mesmo. Eu trabalhei em todas as franquias de São Paulo. Eu ficava de 3 a 6 meses em cada escola. Absorvendo aquela metodologia que acabava sendo repetitiva para os alunos. E pulava de escola. Já pensando em montar a minha. Em 2007 eu consegui montar a minha própria escola. Saí da casa dos meus pais. Onde eu já dava aula para 10 alunos por dia. Presenciais, particulares. E futuros. E futuros. E futuros.